Fazer uma tatuagem inspirada na tatuagem da MC Mirella Fazer uma tatuagem inspirada na tatuagem da MC Mirella Sim, sabe aquelas rosas que ela tem no bumbum que vem aqui pra costela? Gente, eu vou fazer Então eu vou dar início a esse projeto hoje e eu vou mostrar tudo pra vocês Então se você quer assistir esse vídeo e tá curioso de como vai ficar Já deixa o seu like logo no começo do vídeo, não custa nada, vai me ajudar muito, tá bom? Se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E é isso, vamos lá pro vídeo Então pessoal, comecei já colando o decalque, tá bom? Gente, eu fiquei pressionando bastante Porque nessa região tem que ter bastante cuidado Porque o decalque sai muito fácil Então antes de qualquer coisa, uma dica muito preciosa é limpar bem a área Passar bastante álcool Pra que saia todo o sebo, toda a oleosidade da pele, né? Que é natural, totalmente natural Nessa área aí ela é bem difícil de ser tatuada, de preguinar o decalque Então é necessário preparar ela bem pra receber o decalque Pra gente não ter problemas futuros durante a tatuagem Ainda mais nesse caso sendo uma rosa A rosa tem bastante detalhes O miolo dela tem bastante voltas curvas Que a gente dificilmente vai conseguir improvisar de uma forma legal, tá? Caso o decalque venha sair Então utiliza essas dicas que eu tô passando Que vai dar tudo certo Agora vamos passar pra parte que eu falo quais materiais eu estou utilizando Tá bom? Bom, primeiramente eu vou começar pela fonte Estou usando uma U-Haikai NHP2, tá? Máquina eu estou usando Electra Pop Tinta eu estou usando da Viper Preto tribal Vaselina da Amazon Que se chama Tattoo Jelly Eu não sei se assim se fala Todos esses produtos eu vou fazer uma resenha aqui no canal Então fiquem espertos aí Ative o sininho e tudo mais, ok? Pra não perder nenhuma notificação E ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar Bom, também vou estar utilizando nessa tatuagem Para traço, para traçar Uma 7RL Eu tava pensando em usar a 3RL Porém, gente Essa pele, ela é muito molinha Então a 3RL, ela não iria se comportar muito bem Bom, gente Aí dá pra vocês verem como que é difícil tatuar essa região Acaba bugando muito Eu não sei o que acontece Parece que você tá fazendo torto Mas, enfim A pele fica resistindo a agulha Entendeu? Eu já gravei um vídeo mostrando a dificuldade Como é tatuar a costela, tá bom? Vou deixar aqui no card Bom, gente Agora eu vou falar Qual os sumis que eu utilizei nessa tatuagem E qual voltagem eu usei, tá bom? Bom, a voltagem que eu usei pra traçar ela Eu usei um pouquinho mais elevada do que de costume, tá? Porque em outras regiões, como por exemplo o braço Eu uso 8.18 pra traçar E nessa eu senti a necessidade de aumentar a voltagem pra 8.4, tá bom? Então, eu tracei ela toda com preto puro Agora eu vou falar sobre os sumis que eu utilizei para sombrear Bom, gente Eu usei primeiramente 6 batoques, tá? O primeiro eu uso preto puro Eu tô usando, gente Corante para demonstração, tá? Porque na hora eu não gravei Então, o segundo eu uso metade do batoque O terceiro eu uso 3 gotinhas E o último eu uso uma gota só Eu preencho de diluente o restante, né? Tudo E os outros dois batoques eu coloco só diluente Pra dar aquela quebra, tá bom? A quebra no pigmento, caso eu ache necessário, tá bom? Agora vamos pra parte da sombra Isso vai dar vida na nossa tatuagem, tá? Com a agulha mesmo de traço Eu comecei a preencher os pontos de preto sólido Como, por exemplo, no miolo No treino que eu fiz a rosa com cor, né? Eu vi que tava precisando muito de contraste De pontos, assim, mais escuros Principalmente no miolo Então, dessa vez Eu resolvi colocar esse contraste, né? Por isso que é muito bom, pessoal Treinar muito antes de passar pra pele Que isso vai ajudar demais Então, na própria pele artificial Eu aprendi que A saturação das cores é muito bom Pra deixar um aspecto bonito na tatuagem Então, eu já fui começando a preencher Esses pontos de preto sólido Que eu via na referência, tá bom? No meu caso, eu utilizei a 7RL Porém, você também pode estar utilizando a bucha, tá bom? Que, aliás, vai até ajudar A deixar mais sólido ainda Porém, tem que saber usar ela Eu nunca usei Mas eu quero comprar ela pra fazer os testes, tá bom? Vou testar ela Acho que vai facilitar bastante Porque a 7RL Ela preenche lugares bem pequenininhos, né? E a bucha, ela preenche um pouquinho maiores Com mais facilidade Bom, já fui deixando aí Os cantinhos preparados Porque a agulha que eu vou usar Não consegue chegar nesses pontos, tá? A agulha que eu vou estar utilizando Pra fazer o sombreado É a 15 Magno Curvada, tá bom? A curvada Essa curvatura que a Magno tem Ela ajuda bastante Pra fazer uma sombra mais homogênea Mais lisinha Também tem as Magnos reta Porém, pra esse tipo de trabalho Eu recomendo a curvada, tá bom? Enfim, pessoal Coloquei já a agulha na biqueira Eu tô usando a biqueira da Hornet Porém, você pode usar o que você quiser Biqueira, assim, eu não vejo muito diferencial, né? Claro que, por exemplo Muitas pessoas me indicam a agulha de aço Ou a biqueira de aço Diz que dá mais precisão Porém, como eu pretendo mudar de máquina, né? Eu quero aproveitar os que eu tenho agora Tá bom? Porque eu tenho muita biqueira ainda Tenho muita agulha de aço, né? Enfim, pessoal Comecei já assombreando Deixando Algumas partes iluminadas Com a própria pele da cliente, tá? Deixar alguns pontos iluminados Gente, essa região Ela é um pouquinho dolorida E eu não usei nenhum tipo de anestésico Nenhuma pomada anestésica E ela aguentou até o final Foi guerreira E eu já deixo avisado Como eu falo nos outros vídeos Pra gente já alertar o cliente Ó, eu vou fazer em uma sessão só Então, ela já vem O cliente já vem, assim, na intenção de aguentar mesmo, né? Porque se a gente fala Ah, se você não aguentar nessa sessão A gente vai pra outra Ah, então ele Então a pessoa O cliente já não vem tão preparado, assim Então ele já sabe que Se não aguentar nessa Já vai pra outra Então qualquer dorzinha a mais Eles já Já quer desistir Entendeu, pessoal? Então, já deixando claro, assim, que vai ser em uma sessão só O cliente já vem preparado pra aguentar, né? A sessão toda Faltou as folhas Porém, eu vou fazer na próxima sessão Porque Tanto eu quanto ela já estávamos bem cansados Ela já estava sentindo bastante dor Então deixamos a flor pra próxima sessão Mas eu já adiantei muito Essa tatuagem Que é uma imitação, né? É uma inspiração, na verdade Da tatuagem da MC Melody Que ela veio com essa intenção De fazer uma tatuagem parecida Na verdade, ela queria idêntica, né? Porém, eu expliquei pra ela tudo Que todos nós sabemos, né? A gente tem que explicar Que idêntica não vai ficar Cada artista tem o seu traço E também eu não sei a referência que o artista usou Eu não sei Enfim, né, gente? A gente tem que colocar o nosso estilo na tatuagem A gente tem que dar um toquezinho ali Pra ficar mais único, digamos assim, né? Mas, enfim, eu expliquei pra ela Que mesmo tentando imitar Não vai ficar idêntico E ela aceitou, né? A gente tem sempre que ser sinceros Com os nossos clientes Pra que eles voltem sempre E sempre com firme na nossa palavra, né? Pessoal, essa tatuagem teve uma duração De cinco horas de trabalho, tá bom? Mesmo sendo uma tatuagem bem grande Eu achei que foi até que rápido Digamos assim Enquanto a gente tá trabalhando Tatuando A gente pensa que tá demorando muito Mas se for ver assim Mais ou menos Não demora tanto Cinco horas, tá? Uma tatuagem bem grande E um pouquinho E bem complexa, na verdade Se você chegou até agora no vídeo Eu tenho um presente pra você Bom, gente Se você é um tatuador iniciante Você não sabe quais os materiais comprar Ou você já comprou o seu kidzinho Mas também não sabe como começar Não sabe quanto cobrar nas suas tatuagens Não sabe como traçar Não sabe como tatuar Não sabe nada Pessoal, eu vou deixar aqui um link Na descrição Que é um e-book Muito bom, gente Eu tô fazendo isso tudo dele, tá? Depois eu vou vir falar sobre ele Com mais calma Em outro vídeo específico Mas eu tô gostando muito, pessoal Tá me ajudando muito Se eu tivesse conhecido esse e-book Logo no comecinho, pessoal Eu teria simplesmente Deixado de fazer muita besteira, sabe? Eu não teria errado tanto Ah, todo mundo vai errar, claro Ainda mais quando é iniciante Mas muitas coisinhas Eu poderia ter aprendido logo no início, tá bom? Então, clica aqui no link da descrição Vocês vão ver E se vocês se interessarem, tá bom? Vamos lá ver Pessoal, enfim Voltando aqui pro assunto da tatuagem, pessoal Eu estudei muito essa tatuagem Antes de executar, né? Eu tentei pesquisar muitas referências Que se encaixasse E ficasse um pouco mais parecido Com a tatuagem da MC Mirella Né? Porque é a intenção da cliente, pessoal A gente tem que atender O que o cliente quer É... Enfim, pessoal Porque Muitas pessoas criticam Falar Ah, cópia de tatuagem Não sei o quê Você tem que ser autêntico Você tem que criar Suas próprias tatuagens Só que muitas das pessoas Vêm com uma ideia Já pronta, pessoal E a gente tem que executar Tipo assim Conforme é o gosto da pessoa A gente não pode impor Que ela tatue algo Que a gente quer, né? Claro que a gente vem Sempre vai indicar O melhor pra ela A gente sempre vai indicar A melhor opção pra cliente Entendeu? Aí Ela que decide Se ela quer ou não seguir Porém Eu respeitei Essa decisão dela Porque ela quer Uma tatuagem Parecida com a MC Mirella É... Enfim Não sei se ele é fã ou não Ou não Ou se ela só gostou Só sei que ela quis igual Entendeu? Então Eu tentei proporcionar O mais Parecido possível Pra que ela saia satisfeita Né, pessoal? É... Se eu fizesse Totalmente diferente Gente O corpo é dela Ela que decide O que ela quer fazer E... É o meu trabalho Executar, né, pessoal? Então É... Eu não concordo Com essas pessoas É... A maioria dos tatuadores Que falam Que a gente não pode Copiar a tatuagem De outra pessoa Não pode Gente É assim Nada é criado do zero Tudo é inspirado Tudo é... Tem uma inspiração Tudo tem uma cópia Por trás de tudo isso Entendeu? É... É difícil a gente Conseguir Uma criação Fiel É... 100% Original Sempre a gente vai estar Se inspirando em alguma coisa E a inspiração Dessa tatuagem de hoje Foi da MC Mirella Entendeu? Enfim, pessoal Põe aí a opinião De vocês aí No comentário Ou... Enfim Fala aí Se vocês gostaram Do vídeo Da tatuagem O que vocês acharam O que vocês mudariam Ah, é claro As folhas Vai deixar Para a próxima sessão Porque essa tatuagem Foi feita no seco Simplesmente Eu escolhi Finalizar ela A rosa Depois passar Para as outras rosas E a folha Também foi passada Para a segunda sessão A cliente Aguentou bastante Ela foi guerreira Porque essa parte Ela dói bastante Viu Enfim, pessoal Ficou dessa forma Fiz muitos detalhes Fiz alguns detalhezinhos Assim Muitas coisinhas Eu tive que deixar passar Porque a cliente Não estava aguentando mais Então, se possível A gente faz Na próxima sessão Agora é a parte Do branco, pessoal Gente, o branco Dá uma vida Na tatuagem Eu gosto muito De colocar branco Porém, como ela Não estava aguentando muito Eu só consegui Passar em algumas partes Também, né No miolo Principalmente Que é É uma parte Mais iluminada Do desenho, né Enfim, pessoal Eu usei O branco Da Viper E usei Agulha 7RL Também, tá bom Usei Essa espuminha Para fazer Um charmezinho E vamos lá Se você gostou Desse início De projeto Né, pessoal Não finalizei Agora, é claro Vai ter as outras Rosas Vai ter a finalização Mas se vocês Estão gostando Me fala aqui Nos comentários Tá bom Deixe o seu like Se inscreva Se você for novo E é isso Até o próximo vídeo Fiquem aí com o resultado Da primeira sessão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí